Olá, amigos, vamos continuar com a leitura do livro Eustáquio, 15 séculos de uma trajetória. Esse livro foi organizado por Abel Glaser e orientado pelo espírito de Caibar Schulte. Capítulo 8º Alvorada Nova Um painel luminoso assente-se na entrada principal da unidade avançada hospitalar, demonstrando a chegada de novos pacientes. As enfermeiras apressam-se em providenciar todos os detalhes faltantes para receber com muito amor mais alguns companheiros de vidas passadas que retornam à sua casa, adormecidos por um sono reparador provocado pelo resgate que acabam de vivenciar. O ambiente espelha paz e tranquilidade e há uma luz prateada com tons azulados por todos os cômodos. Pouco depois, macas se aproximam dentro de um veículo que estaciona a porta da unidade. Em primeira, Rosana, para onde devemos encaminhar os irmãos que acabam de chegar, de acordo com a orientação das fichas que acabo de receber, neste momento, provenientes do arquivo geral e da assessoria, Eustáquio deve seguir para o pavilhão S e seus dois amigos, Razuca e Gedião, para o pavilhão T, todos no prédio 3. As equipes desses locais irão recepcioná-los. Minutos depois, ingressam na unidade de retificação do prédio 3. Os três pacientes, adormecidos, ali deverão passar boa parte de seu futuro, refletindo sobre seus atos da vida passada, bem como a respeito de seus erros e desvios, sem que recebam, por hora, qualquer tipo de orientação. Farão um completo retrospecto dos seus últimos 500 anos de existência, enquanto permanecem em câmaras de sono profundo. Meus amigos, eu vou ler novamente esse parágrafo. Minutos depois, ingressam na unidade de retificação, no prédio 3. Os três pacientes, adormecidos, ali deverão passar boa parte de seu futuro. Ou seja, são anos que eles vão ficar nesse estado, refletindo sobre os seus atos da vida passada, bem como a respeito de seus erros e desvios, sem que recebam, por hora, por enquanto, qualquer tipo de orientação. Farão um completo retrospecto dos seus últimos 500 anos, enquanto permanecem em câmaras de sono profundo. Então, eles vão fazer isso em estado de sono. Cinco anos decorrem. Eles ficaram cinco anos dormindo. Retrospecto de 500 anos. São detalhes importantíssimos. Mais uma vez, eu faço lembrar. Sabe aquelas pessoas que nós conhecemos com perfil parecido com o de Eustáquio? Não é? Essas pessoas vão passar por situações semelhantes para que se orientem para o bem. Nenhum filho será perdido. Não foi isso que Jesus disse? Em uma manhã, ensolarada, Dr. Euclides, médico responsável pelo setor das câmaras de sono profundo da unidade de retificação, solicita audiência com o dirigente da colônia. Imediatamente, é recebido por Agameron Duarte, à época, coordenador geral do Alvorada Nova. Faço um parênteses aqui, meus amigos. Será por isso que muita gente acha que morre e fica dormindo até o juízo? De certo é isso, né? Eles não entenderam bem como é que funcionam os planos espirituais. O sono não é até que. O sono é para reparar o passado. Vamos continuar. Entre, meu jovem, tenho acompanhado a sua imensa dedicação com os nossos pacientes, Eustáquio, Razuki e Gedião. Até poderia imaginar uma ligação forte, proveniente de outras épocas entre vocês. Não conhecesse eu, com muita satisfação, a sua pessoal dedicação por cada um de seus doentes. Diga o que desejo e verei o que posso fazer. Meu bom Agameron, fico sempre feliz em poder auxiliar um irmão enfermo. Entretanto, noto que, salvo o melhor juízo de nossos dirigentes maiores, já é hora de retirarmos nossos amigos das câmaras de sono profundo, passando-os para as câmaras de retificação do primeiro estágio. Faremos uma consulta à unidade divina. Ou melhor, faremos uma consulta à unidade de divina elevação. Tem um asterisco, sinal que vem uma explicação mais adiante. E aguardaremos a resposta. Por mim, você tem autorização para proceder como achar melhor no caso concreto. A nota está aqui. No livro Alvorada Nova, no capítulo A Descrição de Nossa Árvore, A Unidade da Divina Elevação. Recomendo mais uma vez que procurem na internet o livro Alvorada Nova e vocês vão ver todos esses detalhes lá. Continuando. Perdoe-me certa ansiedade, mas creio ser o momento ideal para despertarmos esses pacientes. Sinto uma considerável recuperação após esses anos de sono profundo. No mesmo dia, Agamenon faz a consulta pleiteada e recebe autorização para dar prosseguimento ao tratamento de Eustáquio e seus dois companheiros da forma requerida pelo médico. Transmitida a mensagem ao doutor Euclides, de pronto é ativado o processo de retirada dos três pacientes de suas câmaras de sono profundo, passando-os para câmaras de retificação de primeiro estágio, onde devem estagiar mais algum tempo. Nessas câmaras, cessa o processo de recordação de seus erros e desvios e eles passam a relembrar as mensagens positivas que receberam ao longo de suas últimas existências materiais. Trata-se de um período onde somente orientações positivas e cristãs invadem-lhes o âmago. Decorridos mais três anos nesse processo, os amigos são conduzidos à presença de Euclides. Então, são oito anos de tratamento quando se resgata um espírito, um filho de Deus, um irmão nosso, das regiões onde eles estavam. Espero sinceramente, meus caros, que todo esse auxílio que pudermos passar-lhes tenha servido para sintonizá-los com o ambiente elevado deste posto, totalmente diverso daqueles que vivenciaram em zonas umbralinas. Sinto que estamos em um hospital. Encontramos-nos doentes? De certa forma, sim, Gideão. Vocês estão perturbados ainda em razão de tantos desatinos cometidos ao longo de uma existência passada voltada ao desregramento e ao crime. Estiveram em tratamento, embora ainda necessitem de cuidados. Vamos encaminhá-los para a casa de repouso. Que Jesus os ilumine. Partem todos para o hospital de Alvorada Nova, deixando o posto de socorro número 5. No interior do veículo que os transporta, acompanhados por enfermeiros, o silêncio é total. Apesar de tantos anos isolados, nenhum dos três atreve-se a iniciar uma conversa. Tamanha é a confusão mental de todos. Ingressam na unidade de recepção e são imediatamente encaminhadas ao centro de triagem. Seguem depois os seus quartos. Durante vários dias, recebem a visita de médicos e enfermeiros que buscam proporcionar a melhor desimantação possível dos fluidos negativos que ainda os acompanham. Depois de 18 anos, num lugar decente, limpo, de energias negativas, eles ainda têm fluidos negativos. Apesar de todos os esforços realizados pela equipe médica, somente a verdadeira reforma íntima será capaz de impulsioná-los a uma melhora efetiva. Lúcido e consciente, Eustáquio elevado à presença de Agamemnon. Meu caro Eustáquio, paz em Jesus. Sentimos-nos felizes em recebê-lo de volta, de volta, e já saiu daí antes, a nossa cidade espiritual. Estamos acompanhando o seu progresso, em especial pela interferência de sua mãe, Claudine, que aqui é a nossa querida Nívia. A esta altura, você já sabe que a sua última vivência na crosta trouxe-lhe profundos débitos que precisam ser reparados. Você acredita, meu filho, estar preparado a um novo estágio no plano material? Confesso-lhe, senhor, que não me encontro em condições de responder-lhe. Com segurança, a questão é que me é colocada. Apesar desses anos de reflexão compulsória a que fui submetido, não acredito ter me tornado capaz de tomar uma decisão como essa. Não me sinto apto a fazer nada. Gostaria de encontrar-me com minha mãe. Se for possível, talvez ela possa ajudar-me. No tempo certo, providenciaremos esse encontro. Agora, precisamos saber se, por livre arbítrio seu, você está preparado a reconhecer os seus graves erros do passado e entender que o melhor caminho para resgatá-los é o imediato retorno à crosta. E se eu aceitar em que condições voltarei? Enfrentará uma vida simples, com alguma privação material, para que possa redimir-se de tantos desvios praticados na sua anterior opulência. Como? Então haveria de retornar pobre e miserável? Não há motivo para tanto asco, meu filho. A pobreza material, muitas vezes, significa a chave para a riqueza do espírito. Lembre-se que a maioria de seus erros provém de sua privilegiada casta social. Quando esteve reencarnado em França, se você voltasse na mesma condição, a trajetória estaria prematuramente perdida. O seu programa indica que uma alteração do local de seu nascimento e de sua situação financeira será providencial. Não posso concordar, lamento. Creio que ainda não estou preparado para aceitar as suas condições. Eu tenho alguma outra opção? Por hora não. No futuro, quem sabe? E se eu me recusar a aceitar a sua sugestão? Lamentaremos muito o seu posicionamento. Entretanto, antes que decida, vou atender ao seu reclame. Poderá ver sua mãe. Entra na sala a doce nívea, toda vestida de branco, com um belo laço azul nos cabelos, e tendo nas mãos um quadro com sua própria imagem segurando nos braços o pequeno eustáxio, simbolizando o melhor período que vivenciaram juntos. Filho, aqui estou novamente a falar-lhe. Não tenho outro objetivo imediato senão ajudá-lo. E a força do nosso amor que deverá sempre prevalecer. Não coloque em risco a sua felicidade futura. Aceite o convite que lhe é formulado por Agamemnon. Se com naturalidade você aceitar essa oportunidade de renascimento, eu estarei ao seu lado para auxiliá-lo sempre que precisar. Mas, minha mãe, como poderei suporar a pobreza? Jamais conseguiria viver um só dia na miséria. Eustáquio, lembre-se que as posses materiais de um encarnado nada significam neste mundo que agora lhe serve de morada. Não percebeu ainda, meu filho, que neste plano da verdadeira vida prescindimos de ouro e joias, títulos e propriedades? Não somos gananciosos nem arrogantes porque somos absolutamente iguais dentro das leis divinas e do amor cristão. E não existe entre nós qualquer forma de ambição, a não ser aquela que nos impulsiona a valorização do caráter, dos postulados morais. Almejamos progredir espiritualmente e sabemos que a passagem pela cruz da terrestre é efêmera e transitória. Para que riqueza material, Eustáquio, se ela sempre representou-lhe desgraça e sofrimento? Confie em mim! Aceite essa proposta! Como posso negar-lhe algo, mamãe? Apenas não compreenda por que devo retornar. A ideia de seu retorno ao plano material não é nossa, meu filho. Faz parte das leis de Deus e consagra a universal lei de ação e reação. Você deve retornar a fim de reparar tantos erros que anteriormente cometeu. Não posso ficar um pouco mais? Quem sabe, então, se eu fosse pra França outra vez? Realmente, você necessita voltar a Dijon e aquela região, mas não agora. Fortaleça-se primeiro e depois terá a oportunidade de reparar suas dívidas nesse local. Você deve aprender a viver de modo simples e humilde, bem longe do lugar onde desfrutou de toda a glória permitida a um ser humano. Conto com seu progresso. Mas, querida Claudine, como irei resistir a qualquer tentação longe de seus sábios conselhos? Seguindo as orientações de sua mãe, por tal razão, estarei de volta à carne para acompanhá-lo de perto. Novamente, renasceremos mãe e filho. Juntos, haveremos de progredir. Você? Me acompanha? Sim, eu irei. Gostaria, se possível, de saber qual o destino de meus amigos, Razuka e Gedeão. Por ora, Eustáquio, preocupe-se com a sua trajetória. Eles estarão bem e terão a mesma oportunidade de retorno que você. Um abraço emocionado. Aproxima a Nívia, que no caso é a mãe, Claudine, de Eustáquio, enquanto a Gabenon fortalece as últimas orientações. Lembre-se, Eustáquio, que sua mãe somente está voltando à crosta para apoiá-lo em sua jornada, pois ela não necessitaria mais retornar à maternidade. Ou melhor, retornar à materialidade. Espero que você reconheça esse gesto nobre, deixando-se levar pelos prudentes conselhos de sua futura genitora, Giovanna, na distância de consenso, no sul da Itália. Ela partirá imediatamente e você aguardará o momento tupício. Deus os ilumine, assim seja. Quer dizer que a antiga Claudine, atualmente Nívia, vai reencarnar como Giovanna no sul da Itália. Quer dizer, o Eustáquio ainda ficará no plano espiritual até que sua mãe tenha idade e condições para a gestação. Muito bonito esse trecho e nos ensina muita coisa. Muita coisa mesmo. A gente entende que o Eustáquio já partiu dessa colônia. Então, a gente entende que nós estamos ligados a determinadas colônias. Saímos delas e voltamos para elas. Não é? Então, ele voltou, ficou oito anos em estado preparatório, em sono, encontrou sua mãe, ficou resistente à ideia, mas a mãe convenceu e ele está voltando. Ele está voltando. Vamos ver nos próximos capítulos como será a elevação de Eustáquio a um espírito mais nobre. Um grande abraço e espero vocês no próximo capítulo.